DJ que MS tem que respeitar Na favela tá explanada como vulgo trabalhosa Geral sabe, já conhece, que ela é apetitosa No bairro do cigano, no bairro de lupa Ou também ela tá no bairro do sono O DJ Chosen Vai te dar uma massa Ela quer fugir de casa porque sua mãe tá brava Só que ela trocou a casa, mas da janela cê pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ela cai de lá de cima na picada Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ela cai de cima, ela cai de cima na picada Ela trabalha no Tik Tok, faz jogada na minha cama Joga rabo, você tá gostoso demais? Pode dar casada sua mãe, pode estar gostoso aqui no colo do papai Pode dar casada sua mãe, pode estar gostoso aqui no colo do papai Ela é mentirosa, ela é mentirosa, ela é mentirosa Ela é mentirosa, ela é mentirosa, ela é mentirosa Ela é mentirosa, ela é mentirosa, ela é mentirosa